Superbook promete trazer muitos ensinamentos bíblicos para as crianças através de divertidas aventuras. Esta série de animação em 3D de última geração ensina desde Gênesis a Apocalipse sobre o amor de Deus e a obediência que devemos a Ele. Tudo isso sem nunca perder a diversão e a paz bíblica. No episódio Os Milagres de Jesus, volte até a antiga Israel. Veja como Jesus curou um paralítico, acalmou uma grande tempestade Eu te repreendo! E libertou um homem possuído por espíritos maus Nem o mais forte inimigo é poderoso o suficiente para vencer o poder de Deus Superbook, que a aventura comece!